Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites de hoje. Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para esta sexta-feira, dia 18 de março de 2022. Estamos com 15 palpites para esta sexta. E lembrando, se você não é inscrito, clique no botão lado abaixo para se inscrever e ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E lembrando galera, que no final do nosso vídeo, estarei deixando ali uns bilhetes prontos. E vamos para os palpites. Primeiro jogo pela Turquia Superliga, temos a equipe do Rizespor contra a equipe do Trambizospor. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer, com o possível placar exato, 2x0 fora. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Itália Série A, temos a equipe do Sassuolo contra a equipe da Espézia. E o nosso palpite para este jogo, ambas as equipes marcam, com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela França Nacional, temos a equipe do Chambly contra a equipe do Limans. E o nosso palpite para este jogo, fora o empate, com o possível placar exato, 1x0 fora. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela França Nacional, temos a equipe do Laval contra a equipe do Sete. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela França Nacional, temos a equipe do Red Star contra a equipe do Avranches. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com o possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, temos a equipe do Bochum contra a equipe do Borussia Monchengladbach. E o nosso palpite para este jogo, fora o empate, com o possível placar exato, 2x1 fora. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Bélgica Liga Jupiler, temos a equipe do Royale Union contra a equipe do Ostende. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com o possível placar exato, 3x0 casa. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Espanha La Liga, temos a equipe do Atlético de Bilbao contra a equipe do Getafe. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, com o possível placar exato, 1x0 casa. E vamos para o nono palpite. Agora pela França Liga 1, temos a equipe do Etienne contra a equipe do Troyes. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, com o possível placar exato, 1x1. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, temos a equipe do Wolverhampton contra a equipe do Ledes. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o décimo primeiro palpite. Agora pela Itália Série A, temos a equipe da Genoa contra a equipe do Torino. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer, com o possível placar exato, 2x0 fora. E vamos para o décimo segundo palpite, galera. Agora pelo Portugal, Liga Portugal, temos a equipe do Vizela contra a equipe do Famalicão. E o nosso palpite para este jogo, ambas as equipes marcam, com o possível placar exato, 2x1 fora. E vamos para o décimo terceiro palpite. Agora pela Argentina, Copa da Liga Profissional, temos a equipe do Tigre contra a equipe do Platense. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o décimo quarto palpite. Agora pela Equador, Liga Pro, primeira fase, temos a equipe do Independiente Del Valle contra a equipe do Orense. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, com o possível placar exato, 3x1 casa. E vamos para o décimo quinto palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, abertura, temos a equipe do Milonários contra a equipe do Orense Caldas. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com o possível placar exato, 2x1 casa. Agora fiquem com os bilhetes prontos. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com o possível placar exato, 3x1 casa. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com o possível placar exato, 3x1 casa. E o nosso palpite para vencer, casa 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 para vencer. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.